O mundo está focado na pandemia de covid-19, mas outras doenças também merecem atenção. Claro, diabetes é uma delas. Pensando assim, uma campanha oferece testes de glicemia gratuitos em um terminal rodoviário de São Paulo. Quem está nesse terminal é a nossa repórter Samara Bastos, que vai trazer ao vivo os detalhes dessa campanha. Oi, Samara, bom dia. Oi, Zucateli, bom dia pra você também. Olha, os testes estão sendo realizados hoje e amanhã aqui no terminal Jabaquara, na zona sul de São Paulo. E além do teste da glicemia, que é aquele do furinho no dedo, a equipe médica também está verificando a pressão arterial e medindo a massa corpórea. Aqui é o IMC, aquele cálculo ali que dá pra saber se a pessoa está com peso ideal ou não. Tudo isso pra orientar melhor o paciente sobre os riscos em desenvolver o diabetes. Aqui, por exemplo, ali naquela bancada a gente mostrou, era a pressão. Aqui, então, é o teste da glicemia, que como eu falei, é aquele do furinho no dedo. E caso o paciente aqui, por exemplo, apresente alguma alteração, a equipe já está orientada a encaminhar esse paciente pra uma unidade básica de saúde, pra ser acompanhado aí por um médico. A boa notícia é que nessa uma hora e meia, mais ou menos, que a equipe está aqui fazendo esses testes, foram poucos pacientes que apresentaram essa alteração na glicemia. Dá pra contar aí na palma, nos dedos de uma mão, por exemplo, esses pacientes que tiveram essa alteração. Isso é uma boa notícia porque a gente imagina, então, que as pessoas estão se cuidando um pouquinho melhor, estão prestando atenção na saúde. E é bom mesmo se cuidar porque o diabetes é uma doença silenciosa que pode ser fatal e acomete, olha só, 17 milhões de brasileiros aqui no... 17 milhões de brasileiros têm o diabetes aqui no Brasil. Então, é preciso se cuidar, né? Prestar um pouquinho mais atenção. Estar sempre aí fazendo esses exames, esses testes. E aqui, por exemplo, então, essa oportunidade pra que qualquer pessoa acima dos 18 anos faça a verificação da pressão arterial e também o teste de glicemia de graça. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. É isso aí, Samara. Boa dica, bom serviço.